Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pelo portal EF3M, nossa equipe de reportagem se encontra nesse momento aqui na sede do primeiro DIP, na Avenida do Equipe de Caxias, para falar a respeito de uma ocorrência, vou colocar nas imagens para você esse homem que estava sendo procurado, o capitão vai já falar com a gente. Se você acompanha nas imagens. Se eu ver aqui na tela, o capitão vai falar com a gente aqui nesse momento, nós vamos ouvir a respeito dessa prisão. O capitão Ângelo Acolombre vai falar, e isso eu me identificado como, teve um probleminha aqui gente, mas acabei de resolver, vai falar a respeito da prisão de Yuri, que estava sendo procurado, comandado em aberto corpo, participação aí em atirar em um casal, onde ali o homem acabou morrendo e a companheira ficou gravemente ferida e conduzida ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto na época desse crime. Na época do crime, esse casal estava saindo de um show ali na arena da Amazônia, a se deslocar e para o bairro da namorada. Vamos falar com esse momento, o capitão vai falar com a gente. Boa tarde, as duas semanas nós recebemos aí a informação de que já havia sido expedido o mandado de prisão contra o Yuri, Yuri de Souza da Silva e o Yuri de Souza da Silva, por ter participado da morte daquele casal que teve o veículo fuzilado na saída da arena da Amazônia, quando foram passar ali pelo bairro da União, teve o pedido para baixar o pedido do veículo, não baixou e teve o veículo fuzilado. Então, o preso seria um integrante de uma organização criminosa atuante ali no bairro da União? Sim, ele já tem várias passagens, o mandado de prisão dele era justamente pelo homicídio, por organização criminosa, cárcere privado e inúmeras outras ocorrências que ele já participava. O patrulha era um tipo de segurança ali daquele bairro, fazia umas rondas ali para garantir a segurança da facção? A informação que a gente tem é que ele era pistoleiro de uma facção criminal. E como é que foi o momento da prisão? Ele tentou fugir alguma coisa do tipo? Reagiu? Não, ele não tentou fugir. A viatura estava em patrulhamento ostensivo, já sabia de mandar de prisão para ele. Quando eu vi a guarnição, não tocou fugir, não esboçou a reação, foi feita a revista no mesmo, não foi encontrado nada de listo. Foi trazido aqui para o primeiro dia para fazer a apresentação dele. Primeiro capitão, a polícia vai continuar o trabalho ostensivo lá naquela área para identificar mais integrantes dessa organização criminosa? Sim, tem mais integrantes da organização criminosa. Continua ainda a investigação em segredo de justiça, mas ainda tem um integrante que pode ser capturado. Muito obrigado, capitão. Você acompanha nas imagens, aqui na tela do portal EF3M, o Yuri, de 28 anos, que foi preso após uma abordagem de rotina. Segundo o capitão, eles estavam em patrulhamento, na área do bairro da União, quando avistaram esse indivíduo em atitude suspeita. Então, ali eles fizeram uma abordagem e não foi encontrado nada com o mesmo, mas após consultar o nome, foi visto que tinha um mandado de busca ali, um mandado de prisão, na realidade, pelo envolvimento aí ao atentado a um casal que estava vindo de um show na Arena da Amazônia. Aí eles se deslocaram para o bairro da União a não abaixarem os vidros. Eles foram alvejados com vários disparos na época do crime. O homem aí, o marido, na realidade, ele acabou morrendo, mesmo um socorrido acabou morrendo. Já a companheira foi socorrida em estado grave para o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. E aí, desde lá, ela, segundo informações, está bastante traumatizada. E você fica com as imagens do Yuri aí na tela do portal IF3M. Qual? Entendi. Holanda? Instagram? Facebook. Você fica com as imagens na tela do portal IF3M, você vê aí o momento que o Yuri chega aqui na sede do primeiro dia, que é a central de Pra Grande aqui da zona centro-sul, né? Zona centro-sul aqui da cidade. Foi apresentado aqui para as autoridades policiais, já foi levado à cela e com certeza vai aí baixar a cadeia. E aí você vai acompanhando esse crime que ocorreu e trouxe bastante revolta aos populares. porque esse casal, ele foi alvejado por não respeitar a ordem de baixar os vidros, eles foram alvejados com vários disparos. A gente acabou de falar com o capitão aqui da... que continua falando com a imprensa. A gente mais uma vez aqui vai ouvir o capitão. Não, agora a gente só estava fazendo patrulhamento extensivo quando avistou o suspeito e foi feita a ordem de parada, ele não impulsou a reação, tentou fugir. Não houve nenhuma reação dele não. A gente se entregou na boa. Vem ser integrante de uma facção criminosa contra o Alinari? Sim, segundo a informação que a gente tem, segundo a investigação da polícia civil, é que ele seria pistoleiro dessa facção que guia uma facção criminosa que atua no local. Já teria passagens? Sim, ele tem várias passagens já e comandar de prisão agora seria por homicídio, organização criminosa, que é a antiga formação de quadrilha, cárcere privado e várias outras concorrências. E você continua investigando aí que você fez o desenvolvimento de um crime que vitimou esse casal? Sim, o trabalho da polícia civil está sendo feito e foi expedido aí, o polícia civil solicitou o mandato de prisão dele do juiz, o juiz acatou. E nós tivemos conhecimento há duas semanas desse mandato de prisão e começamos a intensificar o policiamento para tentar prender e tirar de circulação esse elemento. Mais uma vez você fica aí com a sonora do capitão a Colômbia, da 23ª SICOM, falando a respeito dessa prisão. Como eu falei para vocês no início, ele estava aí, destaco, comandado de prisão, em patrulhamento de rotina ali pelo bairro da União, acabou aí sendo preso após os policiais não encontrarem nada ali inícito com ele, mas consultando o nome, foi visto que ele estava com o mandato de prisão em aberto por participação aí, um atentado a um casal que estava saindo do show da Arena da Amazônia. Ao se deslocarem ali para o bairro da União, eles, na época do crime, a gente conversou com o delegado da especializada em homicídio sequestro, ele disse que, em depoimento da namorada, ela falou que eles estavam decidindo ali para onde eles iam, onde ela ia dormir. Então, ali, quando eles chegaram naquela localidade, o bairro da União, decidiram que ela ia dormir na casa do namorado. Ao voltar, ele fazia um retorno, eles pediram ali para que baixasse o farol, que baixasse o zílio. Não fazendo isso, não fazendo isso, eles foram alvejados com vários disparos ali em seus perigos. O namorado acabou falecendo e a companheira minha, a namorada, ela foi socorrida em estado grave para o hospital e ponto-socorro, 28 de agosto. E, segundo informações, aí ela ficou bastante traumatizada, com certeza. E, segundo o capitão, ele falou que esse Fuliuri, ele é um dos líderes do tráfico ali na localidade do bairro da União e também é um dos ali responsáveis por vários crimes que, com certeza, vão ser investigados. E que também ele possa ter outros envolvidos aí nesse atentado e eles vão continuar em patrulhamento em busca desses integrantes dessa facção. Esse é o portal IF3M, a qualquer momento nós voltamos com mais informação para você aqui da nossa capital para manter você informado, portal IF3M conectando a Amazônia ao mundo.